Olá, família Pax, estamos aqui ao vivo, vamos conversar daqui a pouquinho com o nosso querido amigo Tato Fischer, nas energias maiores da força da luz, para que a gente possa estar conversando com esse momento a nível planetário, na irradiação de quem nós somos e de quem nós queremos nos transformar como seres críticos sagrados nesses momentos de transformação planetária. Temos aí eco no face. Hello, Tato! Where are you, meu querido Tato Fischer? Não posso clicar no aviãozinho, que eu estou tão acostumada. É que assim, cada dia a gente tem uma nova fórmula aqui de estar entrando o God. Agora muita gente entrou ao mesmo tempo. Como é que eu vou achar o Tato? Posso voltar na velha coisa, antiga? Tato Fischer, where are you? Tato querido, vamos lá. E agora? Por que ele não vai mais? Vamos voltar. Como é que a gente volta naquela cena aqui? Oi, gente! Ô, Valdete, frio, ó! Tô aqui com o meu chá, presta atenção. Já tô pronta para o nosso papo. Ele não entrou, pois é. Tato Fischer, cadê você? Ele tá no seu Face? No teu Instagram? Rita, agora, por gentileza, é aquela hora mágica que você aciona o Tato Fischer para ele estar conosco. Por favor, a Rita Vasconcelos é a nossa assessora, assessora do bem amado Mestre Sanjermen e da Energia Máxima da Força da Luz. Obrigada! Ótimo final de tarde para todos nós, né? Se Deus quiser com música ao vivo, oba! Adoro o Tato. Ele é super 10. Uma pessoa realmente incrível. Nas irradiações da força. Por que tá colocando aqui o número 2? What's number? Pera um pouquinho, que eu já vou achar. Peraí, peraí, peraí. Tato Fischer, where are you? Quem vai entrar em contato com o Tato? Hello, Tato. Hoje de manhã ele confirmou tudo por e-mail, claro. Então, quero crer que esteja tudo de pé para o nosso happy hour, feliz. Então, estamos aí nas energias maiores da força da luz. Hello, Tato Fischer. Not Tato Fischer. Bom, enquanto isso, a gente vai falando sobre a importância desses momentos planetários, onde nós estamos nos transformando em melhores seres humanos, acredito eu, né? A cada dia nesse momento de isolamento social. Afinal, toda a energia que a gente está recebendo do plano de luz é para que nós possamos mudar as nossas perspectivas e atingir a força maior da irradiação, da sintonia do nosso poder. Essa lâmpada aqui atrás de mim, ela acabou ficando acesa. Sorry. Hello, Tato Fischer. Cadê você? Vamos lá. Oh, obrigada. Melhorou bastante agora. Agora eu posso enxergar melhor, inclusive a telinha. Porque essas letras são tão pequenas, eu não tenho aqui lupa. Tato Fischer, cadê você? Vamos lá. Lembrando que todos os dias, às 15 horas, eu estou ao vivo no Face e no YouTube e às 5 da tarde aqui no Instagram. Amanhã eu converso com Danilo Tognolo, ele que é italiano e vai estar tocando o acordeon para San Germain e para nós. E vai estar, ele é psicólogo, ele tem grande conhecimento sobre o mestre San Germain, sobre filosofia e vai estar falando com a gente sobre esse momento que a gente está vivendo. E na sexta-feira, dia 15, às 5 horas, eu entrevisto o grande pajé nativo-americano do Grand Canyon, meu amigo Ocoala. Nós trouxemos ele para o Brasil já duas vezes há uns anos atrás. Então, ele vai estar com a gente, se Deus quiser, fazendo uma bênção xamânica para esse momento maluco, diferente e totalmente inusitado que a gente está vivendo. Então, eu tenho que chamá-lo. Yes, eu estou tentando chamá-lo. Cadê? Where are you? Tato Fischer. Ele não aparece aqui para mim. Por que eu não tenho mais a minha lista inteira aqui de pessoas? Só tenho meia dúzia. Cadê todo mundo assim? Fica na letra T de Tato Fischer. Aqui para na letra E e acabou. Gente, desculpa, eu sou nova nessas coisas de tecnologia. Ó, não vai mais, tá vendo? E aí, ok, agora eu vou lá. Tato. Ok. Tato Fischer, please. Yes, agora ele vai receber. Tato entrou. Aonde? Cadê? Tato, cadê você? Não estou te vendo. Eu não vejo o Tato. Aonde que ele entrou? Tato Fischer, yes. Agora. Tato Fischer, cadê você? Aqui. Transmitir. Você é o meu caminho. Era a música dele no programa, era a TV Pax. Yes, yes. Eu estava aguardando a sua chamada. Uau. Todo paramentado. Não estou acreditando. Até arrepiei. Quanto tempo. Pois é. E eu resolvi começar com isso aqui. Um presente para vocês. O horário é seu, meu amigo. Você faz do jeito que você quiser. Muito feliz. Um presente especial. Aí. Olha. Olha. O que você está fazendo? Uma mágica? É. Esse é o novo planeta Terra? Após o coronavírus? Muito bom. Que legal. Adorei. É o planeta Terra. Olha. Que ideia. Muito bom te ver. E aí? Ueba. Eu fiquei muito aflito porque eu estava esperando você me chamar. Aí me liga um amigo de Brasília. Falou. A mulher está louca lá atrás de você. Eu não entendo muito disso. Cada dia eu aperto num lugar. Um dia no aviãozinho. Outro na carinha. Sei lá o quê. Aí eu rezo para dar certo. Pronto. Mas talvez seja por isso. Porque o meu está como Tato.Fisher. E talvez por isso ele não tenha aparecido. Sei lá. Enfim. Estamos aqui. E é. A vocês que estão com a gente no Instagram. Tato.Fisher. Um grande amigo. Desde o R18 com a gente. Nas conferências de metafísica na USP. Ele que esteve na TV Paxi. De 2006 a 2017. Apresentando o programa Um Canto de Luz. Você é o meu caminho. Né? É claro que é um pedacinho hoje. Ele que é mágico. Adoro o mestre. Foi o primeiro tecladista dos secos e molhados. Ai, não para de refiar. Eu adoro você. Eu amo você muito. Tato. Obrigada por estar com a gente. Pode começar. O horário é teu ou desceu. Vou ficar quietinha. Vamos lá. Temos muitas coisas para falar. Claro. Bom, de qualquer forma, eu comecei com a mágica, sim. Porque sempre as pessoas me perguntam, falam assim. Mas você não vai fazer aquele lance de dar o seu cartão? Falei, não. Eu posso dar o cartão. Não, mas você pode já colocar aí. Obrigada. Um abraço aí de todo mundo. Coloca depois os seus... Comentário. O seu cartão, o WhatsApp, etc. E tal, tal, tal. Ok? Tá legal. Ótimo. Tá bem. Então, vamos começar com essa música. Já que você... Claro. Essa música tem tudo a ver com a Pax. Foi uma música que eu comecei... Eu a compus e ela está aqui nesse CD, né? Que está em todas as redes sociais, no Spotify, no... Enfim, Deezer. Todos eles você encontra. É o Branca Bandeira. Né? Branca Bandeira. O álbum Branca Bandeira está disponível em todas as plataformas digitais. Yes. Exatamente. 18. Foi lançado em 2018, exatamente. Mas começou... Na verdade, eu compus essas canções em 2008. Quando eu fui me encontrar com a Carla... Para entregar para ela o... A Carla Bruscato. Fui para entregar para ela o CD, para ela entregar para os menininhos que cantaram comigo no CD. Eu falei, os menininhos, como isso é? Eu falei, os menininhos estão na universidade. Eles cresceram. Eles faziam o programa Crianças Índico na TV Pax. Exatamente. Era uma coisa linda. E foi lá que eu... Então, aí que eu os conheci. E aí trouxe eles para cantarem comigo. Eles cantaram a música Star. Que legal. Então, vamos lá. Você é o meu caminho. Vamos lá. Você é o meu caminho. Aquele que eu sozinho mentira quis fazer. Faltava-me o farol que, como a luz do sol, me permitisse ver. Faltava-me o farol que, como a luz do sol, me permitisse ver. Faltava-me o farol que, como a luz do sol, me permitisse ver. Faltava-me o farol que, como a luz do sol, me permitisse ver. Pois eu redistribuiria. A quem, como eu, também um dia. Fiesse a procurar por tal seada. Você é o meu caminho. Faltava-me o farol que, como a luz do sol, me permitisse ver. Faltava-me o farol que, como a luz do sol, me permitisse ver. Faltava-me o farol que, como a luz do sol, me permitisse ver. Lindo! Adorei, adorei, adorei. Então, eu quero falar que o Tato também, ele está junto com o grupo vocal Amígdalas Cantantes, em Santo André, há 26 anos. Eles se apresentaram no Maxx, em alguns eventos, né? Então, vamos lá. O que você imaginou? Esse ano passado, nós estivemos em Salvador. E a gente vai para encontros de vários lugares. Estivemos já no Sul, Lumenau, já duas vezes. Viajamos para o interior de São Paulo, fomos inúmeras vezes. Vários lugares. Piracicaba. Piracicaba, no encontro de corais que tem lá o Enacope, nós fomos, acho que, umas seis vezes. Que lindo. Fomos para Marília. Enfim, eu adoro viajar. É um grupo que eu adoro. É um grupo que mudou muito ao longo desses 26 anos, mas tem pessoas que estão comigo lá há 25. Então, é muito legal. É um grupo muito gostoso. A gente também está fazendo reuniões virtuais. Toda segunda-feira a gente se encontra no nosso horário, que era de ensaio. Ainda não temos um projeto, uma maneira de ensaiar, pela internet. A gente não consegue isso. Não tem como. Está muito escura a luz para você? Não, está bom. Não, para mim está bom. Ver se está legal. Não, está... Tem um clima de espetáculo. Se o Minha, se estiver mais confortável, está valendo. A gente está ativando. Está legal. Não, é que eu quero que as pessoas vejam, como a sua luz está mais forte, que parece que... Mas está bom, está legal. Estou gostando. Então, eu estava muito ansioso. Hoje eu estava até pensando nisso. Falei, nossa, que engraçado. Geralmente eu não fico, assim, ansioso quando eu vou fazer alguma coisa. Mas hoje eu estava. Eu tenho tocado todo dia, às oito da noite, na abertura, cinco para as oito, abertura de umas... São umas conferências de mágica, umas palestras. Uma coisa canalizada para mágico, dirigida para mágico. Aliás, eu lembrei muito hoje da Nicole. Com que idade está essa menina? Dezoito anos, a minha sobrinha. Então, ela era da idade dos garotinhos. E eu lembrei dela... Ela está na faculdade, está tendo aula a nível virtual. É, então, eu lembrei dela porque uma vez... Eu lembro que eu fiz uma mágica, alguma coisa. Ela me falou... Ah, o meu avô faz também, não sei o quê. Eu falei, meu, que barato isso, né? Então, eu me lembrei de várias coisas, assim, que me ligam a você, né? Lembrei, por exemplo, disso aqui. Esse livro que eu fiz há muito tempo atrás. Nossa! O livro é fácil para mim. É o Universo pela Paz. Foi uma coisa, assim, muito legal. Quem deve estar assistindo aí a gente hoje é o José Marcos, que eu conheci... José Marcos, que eu conheci no curso Milagres com você em 2006, né? Ah, então, está aqui também, está aqui o curso Milagres. Você está todo comentado aí, ó. Eu não paro de me arrepiar. Muito bom ter você comigo hoje aqui, viu? Nesse live. Porque a gente está querendo criar essa nova terra de forma consciente. Você faz parte da história da minha vida, da minha família. O som está um pouquinho alterando, mas eu não sei se é o meu aparelho. Deve ser. Teve uma pessoa que você toca no piano acústico. No piano? Acústico. Ah, não tem como. Ok, não tem como. Não, porque é um lance, inclusive, de como está sendo feito isso aqui. Eu tinha arrumado de um jeito que a pessoa, inclusive, via o meu teclado, mas ele saiu da posição... Está vendo, né? Estou, estou vendo. Então, eu não tenho como tocar no piano acústico. Inclusive, ele mudou o som desde a hora que eu arrumei até agora. Então, ficou aqui com umas cordas, assim. Parece uma coisa... Oi? Oi, nada. Tá, tá. O som está esquisito. Também estou sentindo isso. Oi? Eu vou tocar uma outra música aqui que também me liga a esse momento que a gente está vivendo. Você deve ter conhecido a Lully, que a Lully foi autora do Vira, do Secos e Molhados, junto com o João Ricardo. Vira, 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 homem, vira. E a Lully fala... Eu não sei dizer nada por dizer. Então, eu escuto. Então, a Lully... A gente se conheceu durante muitos anos. Aliás, eu a conheci no dia que estreou o Secos e Molhados, em dezembro de 72, lá no Teatro do Escobar. A gente fazia... Eu e o Ney fazíamos uma peça que tinha lá, que era a viagem, e a Lully veio para assistir. E aí, durante esses anos todos, a gente sempre conversava e ela me cobrava. Falei, puxa, Tata, a gente se conhece há tanto tempo e não temos uma parceria. E aí, um dia, na internet... A Lully faleceu, faz quase dois anos. Ela foi embora. E ela reclamava, diz que a gente tinha se conhecido há tanto tempo e não tinha uma parceria. Aí eu peguei um texto que ela tinha escrito nesse grupo de que a gente participava. Chamei-me Música, é um grupo que há 20 anos quase eu participo dele. E ela escreveu um texto exatamente reclamando da maneira como o Ocidente tratava os seus doentes. Ela teve um problema lá, uma doença lá que atrapalhava muito ela e ela reclamava disso. Aí ela comentava que lá no Oriente, quando você quebra, por exemplo, uma porcelana, você conserta com ouro, porque por ali passou muita história. E ela, nesse texto que ela falava, eu peguei esse texto, mexi em algumas coisas, transformei em uma letra de música e fiz essa música que eu vou mostrar agora. Que fala exatamente disso, da saúde. Deixando por herança uma floresta de canções Pois aquele que ama a arte E se empenha e se aprimora Se iguala ao vinho Cada vez melhor Bailando qual crianças Numa festa de emoções Eu quero mais e mais Ver mais verdade Sob o sol Sendo inteiro Em cada parte Sempre brinhe vida Fora fora Devagarinho Cada vez melhor Dança comigo Cante comigo Fique desperto Saiba que o amor Saiba que o amor Vibra comigo Em cada Concerno Estou contigo Estou conosco Faço da vida O melhor que posso Nunca sozinho E cada O melhor que posso Nunca sozinho E cada vez melhor Devagarinho Cada vez melhor Igual ao vinho Cada vez melhor Maravilha Maravilha Olha, muito dez Ouvir você Tua emoção Tua energia O pessoal está curtindo Aí, ó Faço da... Ah, eu vejo Um monte de coraçãozinho Subindo ali Tudo pra você Que bom Pra nós Muito grato Por esse convite Muito feliz Que bom Que bom Que bom que a gente Está aqui Ah, e vai voltar Mais uma vez Porque eu amo Estou tocando Vamos lá Vamos fazer Fazemos vários programas Claro Então Aquilo que você Estava dizendo É um... Esse número Que eu apresentei Da mágica Na verdade Ele se chama Ele tem dois nomes Esse aparelho Que usam Chama-se Butterfly Ele é feito Por um alemão E tem um outro Argentino Que chama-se Belle de nuit Que seria a lua Que flutua E tal E eu gosto muito disso E eu tenho Trabalhado Estou trabalhando Nesse número Pra aperfeiçoar Conseguir Fazer ele legal Eu gosto bastante disso Tem um amigo meu Que esteve na Alemanha Recentemente Ele trouxe pra mim Um desses aí Um aluno meu De canto Inclusive Uma pessoa muito querida E aí Eu Por isso que eu quis Começar com isso Achei que ia ser Uma coisa bonita Né? É bem você Eu quero dizer Que o Tato Fazer aulas É a internet Aula online Sim Se você procurar Canto Curso de canto online Tato Fischer Existe um curso Que a gente Preparou pra isso Eu com outro amigo meu E a gente lançou E estamos Continuamos lançando Eu fiz ano passado Uma leva E agora Estou fazendo novamente Né? São várias aulas Com exercícios Com Exercícios Vocalizes Né? Pra você treinar E Enfim Começar a se ouvir Principalmente Eu acho O mais importante Pra gente que quer cantar É aprender a se ouvir Muitas pessoas Às vezes Têm dificuldade Com se ouvir Ela às vezes Consegue ouvir Muita gente Consegue ouvir Música Consegue ouvir Palestras E tudo Mas ela não consegue Ouvir a si própria Às vezes Às vezes Tem dificuldade De perceber isso Né? Então é um caminho Acho que sempre é um caminho Que a gente Vai fazendo Né? Eu vou fazer o Cortezo Que é uma Uma canção É Feita pelo O Alexandre Lemos Voltando à história Da Lully Compôs com muita gente Uma pessoa que fez Uma Uma floresta de canções Como ela dizia Que eu botei na letra Ela Um dia o Alexandre Lemos Nesse também Nesse grupo Da M Música Comenta assim Lá eu fiz umas músicas Com a Lully Eu gostaria de ouvir Eu falei Eu conheço a Lully Daí eu falei Do sexo molhado Eu falei Manda alguma coisa pra mim Aí ele me mandou Um calhamaço De cinquenta letras Que ele tinha feito E que ela tinha musicado Aí ele mandou junto Um CD Ele falou Olha no CD Eu só consegui colocar Vinte e cinco Eu dava aula Na cidade Chamada Caconde Que levava cinco horas Eu fui E voltei Ouvindo aquilo Nossa Eu fiquei enlouquecido Aí eu cheguei aqui E falei assim Ah não Manda pra mim Também quero As cinquenta músicas Da Lully Ele fez as letras E ela fez a música Eu falei Ah não Também quero Aí ele me mandou três Ele é um excelente letrista E um excelente compositor Quando chegaram as três letras Eu sentei e fiz as três na hora Não tinha como não fazer Estava pronto Sabe assim Ela já vem cantando A gente diz isso Que a música A letra já vem dançando Vem cantando Então eu fiz o cortejo Que é isso aqui Abra cadabras Palavras e girassóis Nossas pegadas No tempo dos temporais Velhas promessas Quebradas por todos nós Velhos fantasmas E pedras filosofais Neste cortejo Te sigo nos eternos Quem vai pedir perdão Seu coração quer descer Aos infernos Por favor me dê a mão Caio das nuvens E sigo A vertigem de lembrar Desejo suas remorso Que ainda estão lá Sem tranquilidade Desilusão E é a coisa mais triste Que existe Você só existe Na minha canção Fecha cadabras Vitarras e palavrões Nossas manobras Estranhas e radicais Novos profetas E as mesmas revelações Mágrito e sésamo Deuses e orixás Neste cortejo Te sigo nos eternos Quem vai fazer Quem vai fazer Sertão Quero que alguém Me aqueça Neste inverno Por favor me dê a mão Caio das nuvens E sinto A vertigem de lembrar Desejo Desculpa As remorso Que ainda estão lá Realidade Desilusão Que é a coisa mais triste Que existe Você só existe Na minha canção Que maravilha Você brinca Com a música Com o teclado Com a composição É uma delícia Você ama o que você faz A gente sente É Que bom É Eu acho assim Eu acho que Aliás Isso eu falei Outro dia desses Nesses últimos tempos Nesses últimos anos Que as pessoas falam De crise Três, quatro anos Aqui Foram os anos Que eu mais Sudei piano Na minha vida Então eu tenho Brincado mesmo Tenho Tenho curtido A música Ficou mais presente Ficou mais fácil De fazer Às vezes eu faço Até umas coisas Que eu acho Meio atrevidas Tipo Nessas apresentações Que eu estou fazendo Agora Com os mágicos Eu nem falo isso Para não padecer Uma coisa muito Perdante Mas tem dias Que eu toco Uma coisa na hora Que eu vou tocando Vai chegando Eu vou tocando Sem Sem medo De fazer isso Porque eu nunca Fiz isso antes Imagina Nossa Morri de medo Por exemplo Mas você vive Desde setenta É óbvio Que isso Eu não estou Deu Em cada Moleque É Porque você vai Também trazendo Cada vez mais Esse lance De dar aula Por exemplo É uma coisa Assim que eu adoro Tem pessoas Assim que Nossa Quanta gente Bom Não sei quantas Pessoas Tanto que Eu acho que já passou Tanta gente Porque é muito comum A pessoa encontrar comigo Como ontem mesmo Mandou uma mensagem Ah que bom Que eu te encontrei Não sei o que Você não deve Lembrar de mim As pessoas falam Acho que elas sabem Eu conheço muita gente Você não deve Lembrar de mim Por que você acha Que eu sou desmemoriado Mas é muito comum As pessoas falam Você não deve Lembrar de mim Mas eu sou fulano De tal Claro que eu lembro Aí eu falo O nome da pessoa Ou alguma coisa Assim Claro que muitas vezes Eu falo Eu lembro muito de você Não sei seu nome Não me lembro Não vem seu nome Aí a pessoa fala Acontece mesmo Nossa Quantas oficinas Que eu dei As oficinas com 50 pessoas 100 pessoas É muita gente Junta ao mesmo tempo Agora Então Não é? Vem É verdade Muita gente Graças a Deus A gente Tem 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 vivido Essa coisa toda E eu que falei Outro dia Quero falar mais uma vez Para você Falei no telefone Eu falei Que é aberto Queria te agradecer muito Porque muito do que eu Eu sei Eu sei que você fala isso Mas Muito dessa energia De De estar vivo Presente E Muita coisa eu aprendi Com você mesmo O curso em milagres Que eu fiz Já inúmeras vezes Por exemplo É uma coisa Estar sempre presente Todo dia Na hora de levantar da cama Eu lembro De pensar Num tubo De luz azul Na plataforma De luz violeta O sol dourado Em cima da cabeça A flor no coração Todas essas coisas Vêm Porque é muito forte Mesmo E isso É proteção Eu me sinto Protegido Fico muito feliz Com isso Eu também Agradeço Sua presença Na minha vida Na minha família E na história Estou muito feliz Apesar de estar Tendo interferência Não sei porquê Mas Realmente É um Um revival De uma noção Estou muito feliz Que bom Que bom Me diga uma coisa Esse programa Fica gravado No YouTube É isso ou não? Porque outro dia Eu estava assistindo Alguma coisa No YouTube Eu achei que era Direto Então na verdade Já era gravação Do Instagram Nossa Você já está perito Eu vou qualquer dia Ligar para você me ensinar Estou começando Eu acho que a gente É o mesmo Eu também Por exemplo Uma coisa que está acontecendo Comigo Eu estou descobrindo isso Eu acho que Eu até comentei com você Eu acho que as lives De uma hora Eu acho que cansa um pouco Eu me canso muito fácil Até porque Na nossa vida diária A gente não ia No show todos os dias 24 horas por dia Em 15 shows Ao mesmo tempo Outro dia desse Tinha uma amiga minha Que estava vendo Um show no computador Um no tablet Outro no celular Não dá para fazer isso Você está louca Imagina Não tem condições Então eu comecei Por exemplo Uma coisa que eu comecei A fazer Que está funcionando Super bem Eu tenho dado Umas aulas De Em vez de dar Uma aula por semana De uma hora Eu estou dando Duas aulas De meia hora E está sendo Super legal Porque a gente Está se encontrando Mais a miúte E está dando Tempo da pessoa Estudar aquilo Que a gente Trabalhou na aula Tem sido muito legal Aliás A gente tem que Descobrir tudo Nesse caminho Eu estou adorando Esse online E eu Provavelmente Eu vou conseguir Continuar nessa história Mesmo que Venha depois A aula Ao vivo Mas eu acho Que esse online Vai continuar Porque tem sido Muito legal Então Eu queria Em algum momento Tocar Canta Canta Aquela Que os outros Não é da sua Vamos Vamos começar Com essa aí Essa aí Foi uma coisa Também que veio Pela internet Por incrível que pareça Vinha Uma Uma série De frases Ditas Por uma jornalista Americana Chamada Regina Brett Que eles diziam Que ela tinha Sei lá Quase 90 anos Uma coisa assim Aí eu descobri Que existe mesmo Essa mulher Mas não tem Essa idade Até porque Ela é muito mais jovem Tem 60 e poucos Uma coisa De 66 Ou por aí E até quando eu vi Essa foto Eu falei Nossa Essa mulher Não pode ter Quase 90 anos Nem com muito Formal Não tem como Era muito jovem O rosto dela Aí eu encontrei Uma coisa Que eu acho Que é mais Verídico Porque a internet Tem muita mentira Você não sabe Você pega uma letra De música A letra está errada Tem que corrigir E lá ouvir O original Para ver se é aquilo Mas aí você encontra Outra gravação Que já está Diferente daquela Enfim Aí vinha Esse texto Dizendo que era dela E uma das frases Era muito forte Isso eu recebi Acho que Inúmeras vezes Até um dia Que veio pelo Tavito Compositor Compositor de Casa no Campo Parceiro do Zé Rodrigues E essa frase Que eu queria Pôr em todas as paredes Em todo lugar Para ler toda hora O que pensam de você Não é da sua conta Então Aí eu resolvi Então Achei que era melhor Fazer uma canção Do que ficar Escrevendo a frase Aí eu fiz isso O que pensam de você Não é da sua conta Não é da sua conta O que falam de você Não lhe interessa O que dizem de você Não lhe diz respeito O que acham de você Tanto faz Tanto faz O que pensam de você Não é da sua conta O que acham de você Não lhe interessa O que dizem de você Não lhe diz respeito O que falam de você Tanto faz Tanto faz Faça sempre aquilo em que confia Tudo que inventou Para seguir O que importa O que importa mesmo É o seu caminho Ser feliz Ser feliz Ser feliz O que pensam de você Não é da sua conta O que falam de você Não lhe interessa O que dizem de você Não lhe diz respeito O que acham de você Tanto faz Faça sempre aquilo em que confia Tudo que inventou Para seguir O que importa O que importa mesmo É o seu caminho Ser feliz 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 Essa música Ela é muito requisitada Muitas vezes eu faço um sarau Que se chama Quarta Quarta Que é na quarta Quarta-feira Do mês Isso eu faço já Eu comecei a fazer Aqui Em 2003 Eu dava aula Aqui no meu prédio No apartamento de baixo Eu comecei a fazer aqui Várias edições Umas oito vezes Eu cheguei a fazer aqui Em 2011 Eu resolvi fazer isso fora E aí comecei a fazer Comecei em bares Primeiro foi em Lua Nova Que depois Escolhei do Psyu Fechou Aí fui Fui para Para o Julinho Clube Vim lá em Na Vila Madalena Lá em Pinheiros Depois eu vim para o Teatro Tóquio Aqui na Rui Barbosa Fiquei muito tempo E desde janeiro do ano passado Que eu estou fazendo Na Oficina Cultural Oswaldo de Andrade Até fevereiro desse ano Foi a última que a gente fez Aí Pronto Inclusive em janeiro Eu acabei não indo Porque eu estava hospitalizado Eu tive uma pneumonia E não pude fazer Aliás Muitas pessoas perguntam Mas isso não é o coronavírus já? Eu não sei Ninguém Não Acho que não tem nada a ver Mas ninguém Acho que nem falava Já tinha no Brasil Possivelmente Mas não Não se falou Era uma pneumonia Enfim E aí eu não pude Mas os amigos fizeram A quarta-quarta Eles foram lá É legal É um sarau que eu faço sempre Toda quarta-quarta-feira Então esse mês vai ter Dia 27 Claro Então quem estiver interessado Entra na minha página Do Facebook Na quarta-quarta-feira Tem gente que fala Ah, então é na última Não obrigatoriamente Esse mês é Mas Às vezes não é na última Né? Mês passado A gente teve cinco quarta-feiras Foi na quarta-quarta Né? Então dia 27 Nós vamos ter Pessoa Na quarta-quarta-feira Vai lá Entra no meu Facebook Isso tipo Em cima da hora Tipo Às sete horas da noite Eu encontro Um dia alguém Às quatro horas Eu já queria o endereço Falei Não tem ainda Aí eu abro Quase na hora A gente faz pelo Zoom O Zoom tem sido Uma ferramenta Muito interessante Né? Tem alguns dias Que tem muita gente Usando no mundo inteiro Então tem dias Que às vezes Às vezes a internet Também falha e tal Então nós vamos fazer Dia 27 Estamos lá E toda quinta-feira Rola a mesma história Também É um outro sarau Que se chama Toca do autor Quem quiser participar E colocar sua música Tocar É só entrar lá Também Via Zoom E quem Não quiser tocar nada É só assistir também Igual Não tem Não precisa Obrigatoriamente Estar Fazendo alguma coisa O sarau Costuma ser muito aberto Se toca do autor A única coisa Que ele tem fechada Em relação Ao quarta-quarta É que você tem que tocar Uma música sua Autoral Por exemplo Só toca Caetano Veloso Se for ele Você com o Buarque Quer dizer Se ele vier Tudo bem Ele toca a música dele Então você Pode tocar E eu gosto muito disso É uma maneira Inclusive de você Não participando Do showbiz Dessa grande coisa Que tem aí Você estar vivo Fazendo música E encontrando as pessoas Tem muitas Tem compositores Maravilhosos Esse povo todo Que aparece Do toca do autor Tem gente Muito incrível Que faz Inclusive eu agradeço A todo esse pessoal Que tem dado Uma força enorme Participado sempre O pessoal Da M Música Que também Batalha comigo Fala M Música É assim É um grupo de pessoas Alguns músicos E vários Que não são músicos Mas que adoram música E batalham por isso Também Então eu Quero Dedicar também A eles todos Esse momento Que a gente está Trabalhando musicalmente Acho legal Você falou Do Canta Garganta Eu vou cantar Canta Garganta Daqui a pouco Só que o Canta Garganta É uma música assim Que ela funciona muito Com o coro Cantando junto Então ela Ela empolga muito Por isso Porque se eu vou fazer Eu vou fazer isso aqui Quando essa voz Desanda e sai Disparada pelo ar Feito cunhais Fuzis Cojões Torrentes de paixão Faróis Eu tenho mais de mil razões Pra querer ser Maiotes Ou chinóis Tantos ouvidos Derramados Sobre Olha lá o coro Canta Garganta Teu mal Espantada Deixa Doar Gostos É mais Só se Canta Canta Garganta Teu mal Espantada Deixa Doar O gosto Que é doar Só se Cantar 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 Então Ela precisa do coro Eu sinto falta Dessa troca E por exemplo Se você cantou Junto comigo Você cantou Junto comigo Mas na hora Que você cantou Já não é a hora Que eu estou tocando Esse é o problema Do delay Esse atraso Que tem Uma coisa que eu sempre brinco É fazer esse movimento E quando você faz esse movimento Você vê que A câmera faz atrasado Você faz antes Ela faz depois Ainda dá para perceber bem Esse delay Hoje Uma das ferramentas Que tem menos atraso Que eu sinto É o WhatsApp Diferentemente de antes Quando um falava E demorava Para o outro responder Tinha aquele Hoje É quase uma chamada Telefônica É o que está mais próximo Mas ainda a gente Não tem Essa tecnologia Então Todos esses Vídeos Lindos Que as pessoas Têm feito Tem uns maravilhosos Eles pegam Uma música Mas aí tem uma base Que alguém Prepara E aí sim Às vezes tem um coral Outro dia Tinha um de 400 Pessoas cantando Mas cada um Cantou Separadamente Tinha lá Mais regendo Mas é de mentira Não é que é de mentira A pessoa cantou Vendo ele reger Só que Ela cantou Na casa dela Ele regendo E ela cantou Junto com O que ela estava Ouvindo E que ela estava vendo Que não foi junto Com ele No exato momento Foi depois No outro momento E aí Tem alguém que edita E põe isso tudo junto Tem coisas maravilhosas A gente tem visto Os resultados lindos Coisas muito Muito bonitas Outro dia Tinha um que tinha O Ronifon Talvez você tenha visto Esse também Que rodou muito Não Se eu encontrar Manda pra você Porque Também Eu também vou deletando Porque senão Fica assim Meu celular Não aguento tanto É muita coisa Muita coisa É verdade Hoje é dia Hoje é dia Da Nossa Senhora Sim Dia de Nossa Senhora Eu fiquei muito feliz De ter Ela aparecer ontem Mudou pra hoje Eu fiquei muito feliz Porque eu vou cantar Uma música Que eu fiz também Que é uma ave maria Essa ave maria É uma música Que eu falei Eu que fiz Mas ela Na verdade Eu sinto Que ela foi soprada Porque eu Acordei às seis da manhã Com a Maria Cantando Na minha orelha Ela cantando Eu sentei Ao piano O piano Tá aqui do lado A pessoa Que queria O piano Tá aqui do lado Mas eu não posso Sentar Senão Dança Opa Sumiu Não Mas Sumiu Mas sumiu Minha imagem Não Sumiu Opa Eu acho que eu fiz Alguma coisa errada Tá aqui Você tem que apertar Lá em cima Lá em cima Ou ao vivo É Acho que é Não sei Ah, mas gente É, eu fiz Alguma coisa errada É Fui fazer uma gracinha Ô God E agora Eu não entendo nada É escrito aqui Fixado O que quer dizer isso Fixado Eu não quero fixado É porque a gente Tá conversando Sei Pronto Tirei você do fixado É Mas não apareço Né Não Não, peraí Vamos lá Mas você tá ouvindo Minha voz Continua Todo mundo te ouvindo O som melhorou Então Olha, é o seguinte Do lado esquerdo Lá em cima Tem duas setas Você aperta na seta Tem a minha cara E a sua cara Lá em cima Do lado esquerdo Na tela Tem duas setas Você aperta na seta É, eu não tô vendo a seta Eu tô vendo a carinha A sua cara E a minha cara Bem pequenininhos Deixa eu ver Peraí Mas você tá me ouvindo, né? Você tem que inverter A sua tela Ah, tá Eu que fiz Peraí Então é aqui Pronto Ok O dedo foi parar Num lugar errado Não tem problema Bem-vindo Vamos aprendendo Então eu acordei Às seis da manhã Com a Maria Cantando a música Na minha orelha Aí eu vim Sentei o piano Fiz a música Que escrevi tudo Registrei E depois fui dormir Ainda bem que eu Registrei E agora O mago Eu quero pôr De um jeito Que vejo O meu teclado Agora você vai ter Que trocar a tela De novo Agora, ok Aí já deu, né? Tá Então aí Eu acordei Eu vim Escrevi Fui dormir Depois eu voltei Depois eu toquei E a música é isso aqui Ave Maria Ave, ave Gracia plena Plena, ave Benedita tudo Inulia e vus Benedito os frutos Vem, tristui Jesus Ave, ave Ave Maria Santa Maria Santa Maria Santa Maria Madre Vem Ora Prodovis Ora Nunca te Morra Mortis Nostra Amém Nunca te Morra Mortis Nostra Amém Ave Maria Ave Maria Ave 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 E o que me chamou Muito a atenção É que não tenho Pecatóribus Ela eliminou Ela cantou Sem Pecatóribus Ainda bem Ainda bem Que é uma coisa Que sempre me incomodou Muito Esse Pecatóribus E Aliás, a gente sabe disso O curso Milagres vem mostrar pra gente isso Não há pecado E se não há pecado, não há culpa E se não há culpa Temos mais do que ser felizes E tirar de letra tudo E vamos lá A hora que eu pensei em fazer essa música Eu me lembrei de duas outras músicas Que de alguma maneira estão ligadas também A Pax Que eu fiz em algum momento Que tinha a ver com isso Uma delas é a Chama Violeta Eu lembro que até tinha um arranjo Do maestro Antônio Antônio Veloso, querido Vamos dar o tom Violeta Sama Violeta Violeta chama, chama violeta Violeta, violeta chama nova, violeta chama E a outra que é que é dar. Sim, a luz é um anor, e assim a luz nos conduzirá. Yeah! Estão pedindo a bandeira branca para você. A bandeira branca, eu teria que pôr um CD. Não dá, porque ela é muito difícil para cantar, porque precisa do coro, né? Eu poderia ter que começar. Não é o Zé Marcos que está pedindo, não, por acaso? Não, não sei quem foi. Eu não consigo ver o nome, porque passa muito rápido. Ah, é, não dá tempo, né? Vestindo a camisa, bandeira branca. É, precisa do coro mesmo. Vestindo a camisa, bandeira branca. Saltando o abismo, bandeira branca. Vestindo o abismo, azul. Olhar não importa, a porta é mais longe. Por onde o amor quiser começar. Vamos, 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 vamos transfrutar tudo em amor. No calor que leva a bandeira branca. Vamos transfrutar tudo em amor. No calor que leva a bandeira branca. Obrigada. Quem pediu foi o Fatuca. Fatuca Reis que pediu. Ah, Fatuca. Fatuca é uma amiga minha lá de Brasília. Olha aí, gente, tem muita gente aí que tá com a gente. E muito coraçãozinho subindo. Um beijo pra todos vocês que estão aí. Pô, querida, que delícia estar com você, viu? Também tô feliz, só que aqui o tempo tá expirando. Eu precisava que a música hoje deixasse uma mensagem, mas vai voltar, porque é bom demais ter você aqui com a gente. Que bom, vamos fazer isso mesmo. Que legal. Estão pedindo o azul. Qual que é o azul? O azul, eu acho que deve estar pedindo até o Ricardo, possivelmente. Mas eu não tenho como cantar essa aí. Eu vou cantar a alegria. Vou cantar a alegria. A alegria é tudo de bom. Alegria, alegria, emoção no meu ser, noite e dia. Alegria, alegria. Minha voz, meu suor, minha folia. A razão da cantoria é botar no meu peito. A alegria, alegria, para sempre. A alegria, para todos igual. Alegria, 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 alegria. A razão da cantoria é botar no meu peito. A razão da cantoria é botar no meu peito. A razão da cantoria é botar no meu peito. Namastê, obrigada, Tatu. Namastê, eu te agradeço muito. Ó, quem tiver afim de cantar, procura lá. Canto, curso de canto online. Tato Fischer. O aula de canto online. Põe o nome, Tato Fischer, para poder aparecer a minha aula. Carmen, muito grato. Grato, grato. E até daqui a pouco. Sucesso nessas andanças todas aí. Essas andanças pelo celular. Saúde para nós, Tato. Saúde, muita saúde. Até já. Até já. Valeu. Amigo, eu te abençoo isso aí. Você também, querida. Graças. Eu vou te abençoo. Às 5 da tarde. Eu vou te abençoo. Eu vou te abençoo. E Sanjermin. Sanjermin. Ele vai tocar cordeão. Pelo menos uma voz. A gente tem que ter. Mestre Sanjermin. Pede no coração. Gratidão. Gratidão, Tato. Até já. Tchau. Até já. Tchau. Tchau.